Boa noite a todos, então, é com grande satisfação a Invernada Mirim, do conjunto folclórico celeiro da tradição da cidade de Campos Novos, Santa Catarina, que apresenta a título de participação aqui no rodeio de Abidão Batista as seguintes danças tradicionais. O Maçanico, Oxotes de Ponta Itaco e a Dança da Sarna, com os senhores Invernada Mirim, do conjunto folclórico celeiro da tradição. Outra vez, seu gaijinho. Atenção, gurizada! Agora! Agora! Maçanico, Maçanico, Maçanico do banhado Maçanico, Maçanico, Maçanico do banhado Quem não dança o Maçanico, não há Roma namorado Quem não dança o Maçanico, não há Roma namorado Maçanico, Maçanico do banhado Maçanico, Maçanico do banhado Mas que é bicho impertinente Maçanico, Maçanico, mas que é bicho impertinente Vai-te embora, Maçanico, na tua casa chegou gente Vai-te embora, Maçanico, na tua casa chegou gente Preparar para a dança do Chotes de Ponta e Taco Vamos espalhar na sala, moçanico Atenção Vai-te embora, maçanico, na tua casa chegou gente Vai-te embora, maçanico, na tua casa chegou gente Atenção, moçanico, na tua casa chegou gente Atenção, moçanico, na tua casa chegou gente E agora vamos ver essa gurizada se coçar na sarna Atenção, agora A sarna E a sarna pra se coçar Tencendo que a venja sorte E a sarna pra se coçar Ai, 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 ai Le porcão Pede pra nossa senhora Que é mãe de nosso senhor Que não deixasse da sarna Do gaiteiro tocador Que não deixasse da sarna Do gaiteiro tocador E chega da coceira É o final Asketar Agradeço então a Invernada Mirim Do conjunto folclórico Celeiro da tradição Muito obrigado Boa noite a todos Palmas, palmas, palmas Corpo de baile Mirim Celeiros Da Tradição De São Nossa lito Conta e tata E A bandeira marcada Coceira